Olá, sou Robert Abraham e eu quero fazer para você uma oferta incrível, uma oferta especial que não vai aparecer no nosso site, ela aparece só para os assinantes que inscreveram no nosso site e na compra do curso Torna-se Irresistivelmente Persuasivo, esse curso de 7 horas que eu gravei alguns anos atrás que ensina as técnicas da persuasão usando o modelo antigo e o modelo novo. Esse curso mais tarde foi copiado por outros, foi divulgado por outros, etc, etc, mas essa é a versão original de 7 horas do curso, você vai ganhar esses 7 horas do curso e você também vai ganhar esses 3 brindes valendo 150 reais, lavagem cerebral ou arquivo secreto, você vai aprender como induzir a lavagem cerebral nas empresas e nas organizações e você também vai ganhar também o curso Segredos do Poder que vai ensinar você o poder hierárquico de uma empresa e como navegar dentro de uma hierarquia de poder. E o terceiro brinde que você vai ganhar vai ser o curso da reprogramação subliminar, você vai aprender sugestões subliminares usando técnica de máscara zero ou zero masking technology. Neste brinde, você vai ter sugestões subliminares que estimulam o seu carisma e seu poder pessoal. Obviamente você vai também ganhar um e-book com os mapas mentais do curso porque eu destilei muita matéria, coloquei isso dentro de um curso e você deve acompanhar esse curso com esses mapas mentais. Mas, apesar de todos esses valores, eu estou fazendo uma coisa a mais, só para nossos assinantes, além de receber esses 3 cursos valendo 150 reais, você também vai ganhar um curso, esse curso, Fator de R$ AX, isso mesmo, Fator de R$ AX, valor de 77 reais. Você vai aprender nesse curso como decifrar as mentes das pessoas usando técnicas de pescagem mental, um curso super legal, você vai aprender como ser, vamos dizer, um vidente, o vidente falso, para ser mais exato, usando o fator de PT Barnum. É um curso muito legal, você vai ganhar isso de graça, quando você adquirir o curso, torna-se irresistivelmente persuasivo. Então, vá em frente, adquira esse curso, leva-se uma oferta especial, apenas eu estou dando todos esses brindes, esse brinde especial extra, só para as pessoas que assinaram o nosso site. Então, quando você compra esse curso, tem um código de promoção 007007, você coloca isso nos comentários do pedido e você automaticamente vai ganhar também esse brinde. Então, vá em frente, adquira o seu curso da persuasão, sou Robert Abraham, abraços e te vejo no site.